Mudando de assunto, vamos sair da boca para a barriga. A dica do chefe está chegando para derrubar qualquer dieta que você está tentando fazer e nós atrapalhando. Vamos brincar de brigadeiro? Eu adoro brincar de brigadeiro. Brigadeiro de colher. Pensa numa delícia. Esse brigadeiro é fácil de fazer, mas leva limão e não chocolate. Então vamos babar com Rafael Schuller e a chefe Cleusa, que participa de mais uma edição do Restaurante Week. Uau! Quando a gente fala em brigadeiro, geralmente a imagem que vem na cabeça é aquela redondinho, de chocolate, com confete em cima. Mas hoje o quadro dica do chefe vai ensinar um totalmente diferente. É esse daqui, olha. Um brigadeiro cremoso e que leva limão. Quem vai ensinar essa receita pra gente é a chefe Cleusa, que serve o brigadeiro como sobremesa aqui no Restaurante, né Cleusa? Isso aí. Esse brigadeiro foi desenvolvido aqui pro Restaurante Week. Uma brincadeirinha com brigadeiro que a gente tirou o chocolate e colocou o limão, certo? E a gente fez ele pra comer de colher. Super fácil de ser feito. É fácil mesmo. Então vamos lá aprender? Vamos lá pra cozinha? Beleza, vamos lá. Vamos precisar de 400 ml de leite condensado, 200 ml de creme de leite, uma colher de sopa de manteiga e 30 ml de suco de limão. Para a cobertura, raspas da casca do limão e farofa de biscoito maisena. Anotou? Então agora é ir pro fogão. Acenda o fogo baixo e na panela coloque o leite condensado, o creme de leite e a manteiga. Bem parecido com o brigadeiro comum, mas só até a página 2 da receita. A gente vai cozinhar ele até um ponto que ele fique com cremosidade, sem aquela textura pra enrolar. O ponto do brigadeiro pra enrolar é quando ele solta totalmente do fundo da panela. E esse não vai precisar fazer, né? Então ele vai cozinhar pelo menos 5 minutos menos do que um brigadeiro que a gente faz pra enrolar. Quando estiver quase nesse ponto, coloque o suco de limão, mexa mais um pouquinho e pronto. Agora é só colocar na geladeira e deixar esfriar por 3 horas. Depois que já estiver frio, tá na hora de colocar as raspas da casca de limão. Bem pouquinho e a farofa de biscoito maisena. Voilá! Está pronto o brigadeiro cremoso de limão. E agora a hora que sempre chega no quadro Dica do Chefe, que é a hora de provar. Cleusa, vamos ver se tá bom mesmo? Espero que esteja, tá? Pode provar que é garantido. Vamos lá então, vamos provar. Legal essa textura diferente dele, né? Isso mesmo, a gente fez uma brincadeirinha com a farofa, né? A farofa, essas raspinhas de limão, pra brincar com as texturas, o cremoso do brigadeiro, o crocante da farofa e o aroma da raspinha do limão. E também tem um toque especial da semente de cardamomo, né? É isso, o cardamomo é uma semente muito versátil, que ela traz muito aroma pra preparação. E a gente fez a farofinha de biscoito com as sementinhas de cardamomo, pra dar esse diferencial no nosso brigadeiro. Ficou excelente, Cleusa. Lembrando que essa é uma das sobremesas servidas aqui no Della Bistrô, da chefe Cleusa, que está participando do Restaurante Week, que já começou. O quadro Dica do Chefe fica por aqui, e eu vou comer todo esse brigadeiro aqui. Não vou deixar sobrar nada. Vamos lá. Não sobrou nada mesmo, porque nem recebemos aqui. Por que a Cleusa não mandou nada pra nós? Ou mandou a Janine Jordain, nossa editora-chefe, que está do outro lado do aquário, comer tudo? Não. Você não viu nem o cheiro, ela falou, não vi nem o cheiro. E o Rafael aproveitou também, porque ele está entrando numa dieta aí, pro verão. Comeu pela última vez. É, comeu o doce pela última vez. É, o Rafael está bem gordo, dá pra ver gordo, né? É, parece, né? Continuou sarado. Saladão. Um beijo, Chefe Cleusa. Fiquei babando aqui pra te falar a verdade. Brigadeiro é realmente minha perdição. Todo mundo sabe, né, Torino? Isso é verdade. Brigadeiro. Lembrando que 38 receitas participam desta edição do Restaurante Week. O evento acaba no próximo dia 16. Os restaurantes que participam oferecem cardápios especiais, com direito à entrada, prato principal e sobremesa. Preço de R$ 39,00 no almoço e R$ 51,00 no jantar. Pra saber os participantes, basta entrar no site restauranteweektudojuntinho.com.br. E daqui a pouco a receita vai pro nosso site, tá? Anote aí. tvtribunasbt, tá aqui embaixo, .com.br. E pra participar da Dica do Chefe, é simples. Basta ligar esse telefone aqui, ó. 3331 9062. Uau, é a Dica do Chefe. Roda a capa aí. Sexta-feira, 30 de setembro. Você já leu o Jornal da Tribuna? Nova aposentadoria vai cortar 40% do valor das pensões. Na foto principal, 65 cursos à distância para ter diploma universitário. Comissão aprova projeto que reduz os feriadões. Mulher espancada pelo marido morre após um ano em coma. Você vai ler ainda no Jornal da Tribuna de hoje. Governo vai bancar 40 mil reais na compra de imóvel. Proibida selfie na cabine de votação. E no AT2, novidades para saborear nos pubs. Continue fazendo a sua parte, economizando água. Veja os bairros que ficarão sem abastecimento a partir do meio-dia deste sábado. Em Vitória, Jardim Camburi e Maria Ortiz. Na Serra, Bairro de Fátima, Civite 1, El Dourado, Maringá, Mata da Serra, Novo Porto Canoa, Parque Residencial Tubarão, Planície da Serra, Porto Canoa, Porto Dourado, Santa Rita de Cássia, Serra Dourada 1, 2 e 3. Em Cariacica. Dom Bosco, Vila Palestina, Vila Capixaba, Santa Cecília, São Conrado, Rio Branco, Vila Betânia, Areinha, Alzira Ramos, Arlindo Vilasque, Campina Grande, Campo Belo, Campo Grande, Campo Verde, Caxias do Sul, Cruzeiro do Sul, Itapemirim, Jardim Campo Grande, Morada Betânia, Morada de Santa Fé, Nova Betânia, Padre Gabriel, Parque Gramado, Rosa da Penha, Santa Bárbara, Santa Paula, Santo André, São Benedito, São Geraldo, São Geraldo 2 e Tiradentes, Vila Velha, Itaquera da Barra, Barra do Jucu, Praia dos Recifes, Santa Paula 1 e 2, Riviera da Barra, São Conrado, 23 de Maio e Ulisses Guimarães. A seguir, se você busca vagas para assistente de crédito, atendente de telemarketing e auxiliar administrativo, não perca tempo. No próximo bloco, vamos divulgar como você pode conquistar uma delas. A gente volta já já, porque amamos vocês. Agora, meio-dia e pouca, tá? Até já. Antes do nosso tchauzinho, falamos de emprego para você, são chances para assistente de crédito, atendente de telemarketing e auxiliar administrativo. Cadastro no site, quem vai falar é o Torino? É selecta com CTA, no final, você tá vendo ali, traçoes.com.br. Então, chegadinho para lá. BR. Bom, gente, muito obrigado pela audiência que você nos dá todos os dias. Agradeço a Deus por estar aqui sempre com você, passando boas informações e também a realidade do nosso dia a dia. Vem aí ela com mais realidades do dia a dia, a Débora Moraes. A Ingrid Schwartz, esse fim de semana folga. Amanhã eu me ferro, eu fico dobrando. Vou de meio-dia e meia, que amanhã é meio-dia e meia, sábado. E depois eu volto às 7h20. Eu me ferro, mas vou ficar com os amigos do TEM. Exatamente. Hoje nós combinamos a gravata com a calça dela. Essa calça dela foi comprada onde? Na verdade, é bem antiga a minha calça, mas não sai de moda. É antiga, mas está bonita a calça. Então tá, fique em paz com Deus e com ela. Débora Moraes que vem aí, tá bom? Isso aí, a noite de 8h20 te espera, tá bom? E a 7h20 da noite, que é bonitão. Bom fim de semana, pessoal. Beijo hoje. Até amanhã, meio-dia e meia.